Eu quero falar nessa noite sobre uma das coisas que mais constrói na vida de um cristão, que tem se tornado uma palavra em voga, uma palavra sempre em questão, que são os processos. Eu aprendi com o meu pastor que os processos de Deus, eles são dolorosos, mas os propósitos de Deus trazem cura. Então, se você permanece fiel no momento da dor, no momento das transições, se você coloca os seus olhos fixos em Jesus, no alvo, que é Cristo, se você permanece fiel ao que Deus te falou, esse processo tão doloroso aí vai ser revelado num propósito glorioso do Senhor para a tua vida. Eu amei receber o livro novo do pastor Costa, que fala de eternidade, porque esse é um sinal de Deus para a mensagem que eu tenho para a tua vida nessa noite, de tantas coisas que eu poderia pregar aqui, e um pregador tem que ter essa responsabilidade de não simplesmente só pegar mais uma dos seus esboços, das suas pregações e pregar como se fosse mais uma vez. Eu gosto de orar e perguntar para Deus, o que o Senhor tem para ser servideira nessa quarta do encontro? E o Senhor me falou de visão de eternidade, colocar os nossos olhos no Senhor, abraçar o processo, ser fiel, ser transformado para acessar o teu lugar no reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que se buscássemos ao Senhor apenas por tesouros aqui, terrenos, apenas para receber coisas aqui na terra, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Não podemos nos esquecer que o processo dele começa aqui na terra, mas nos leva para o céu. Como dizia o irmão Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. Então, se você acha difícil ir para a igreja no meio da semana, se é complicado para você um tempo de adoração um pouquinho maior, cuidado com isso aí, porque lá no céu é ininterrupto, e você está sendo preparado para esse ambiente eterno, onde Deus faz parte de um 360 na sua vida. Não é Deus apenas no domingo, não é Deus apenas na quarta-feira, mas é um Deus que toma conta de todas as áreas, esferas e dias da tua semana. Amém? Olhai para o alto e sereis iluminados. Diga isso para quem está do seu lado. Olhe para o alto e você será iluminado. Muitos de nós estamos parando na fé, deixando de crer, porque estamos olhando para o lado demais. Ou muitas vezes andamos com a cabeça olhando para o chão, sem confiança, com a nossa fé abalada, preocupados com aquilo que Deus prometeu e ainda não chegou, ainda não aconteceu. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia comigo, Isaías capítulo 6, versículo 1. Esse texto tão profético, onde Isaías tem a visão que um dia eu e você teremos. Se você for para o céu, você vai encontrar o que Isaías acabou de descrever aqui. A sala do trono do Deus eterno. Quem encontrou diz amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, enchi o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés, com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, pois estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com aquela brasa, tocou minha boca, e disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, e expiado o teu pecado. Veja que processo lindo, na vida de um profeta, tão especial, e tão experimentado, como Isaías. Isaías, um homem cheio do Espírito Santo. Isaías, um homem cheio de experiências com Deus, um homem que vivia na presença do Espírito de Deus, um homem que queimava constantemente. Mas olha só, a visão que ele tem do trono, é num ano especial. Se você olhar para o primeiro versículo aí, diz que foi no ano em que morreu o rei Uzis, o décimo rei de Judá, um dos reis mais conquistadores, que já existiu, a história conta que ele criou armas de guerra poderosas, que lançavam pedras, lançavam flechas, ele era um super conquistador de territórios. Esse rei aqui, profeticamente, simboliza força humana. Isaías está dizendo, no ano em que morre, o rei que representa a iniciativa humana, força humana, a força do homem, a glória do homem, no ano que isso acaba, eu pude ver o Senhor assentado, sobre um alto e sublime trono. Deus centralizado na minha e na sua vida, meus irmãos, a partir de um processo muito doloroso, que é morte. Todos nós aqui, queremos ver Deus, ter essa visão que Isaías teve. Essa visão representa a centralidade de Deus, Deus está no trono, Deus está no governo, vai acontecer o que Ele disser que vai acontecer? Só que esse processo doloroso, que a gente quer na vida da gente, glorioso, de domínio do Senhor, precisa ser estartado com a morte de alguém. Então, você quer ver o trono do Senhor na sua vida? Desistiram de ver, gente? Você quer ver o trono do Senhor na sua família? No seu casamento? Na faculdade? Alguém tem que morrer. Fala para quem está do seu lado aí, você tem que morrer. Por muitos anos, muitas pessoas buscaram a Deus para parar de sofrer, e Ele tem alívio para a gente. Ele mesmo disse, olha, você está cansado, está sobrecarregado, vem, eu vou te restaurar, eu vou te curar, eu vou te levantar. Mas há um segundo chamado de Cristo para a gente, que a gente ignora, você quer vir depois de mim? Você quer me seguir? Então, filho, agora tem pouco mais do que alívio para você, tem uma cruz. E cruz é morte? É morte do eu? É morte dos meus sonhos? Representa a morte dos meus objetivos? do meu plano anual de projeção, de sonhos, de coisas que eu quero realizar, eu preciso colocar isso aos pés do Senhor, para que Ele estabeleça a centralidade do seu governo na minha vida. Jesus fala isso com Pedro, porque Pedro queria impedir que Jesus morresse, veja só, Pedro tem uma vida de pescador, uma vida de lutas, uma vida de escassez, muitas vezes, e agora Ele está andando com um cara que aponta e Ele pega peixe para o resto da vida. Então, imagina esse cara do teu lado, no melhor momento da tua vida, você se juntou com a melhor pessoa possível e Ele te diz, olha, é o seguinte, isso vai durar pouco, eu vou morrer. Então, Pedro, de maneira carnal, Ele diz, Senhor, não morre. E Jesus, muito carinhosamente, disse para ele se afastar e chamou ele de diabo. Não é verdade? Imagina, pastor Costa Neto te chamando de diabo. Afasta aí, Satanás. E algumas pessoas ficariam ofendidas. Mas o mesmo Pedro, que houve uma repreensão de Jesus, lá na frente, houve a paciência das minhas ovelhas, porque permanece fiel ao processo de discipulado. E olha o que ele vai aprender com Jesus. Jesus vai dizer para ele, olha cara, se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica só. Porque solidão, é o maior castigo para o orgulhoso. para quem não quer morrer, para quem não quer ceder, para quem não quer abrir mão. Mas se morrer, dá muito fruto. É aquela mesa de Natal na casa da vovó. Todo mundo ao redor da mesa. Casamentos ali que passaram por crises. Pessoas que decidiram permanecer, por causa do exemplo da avó. Uma avó que apesar de ter passado por um monte de dificuldade, não abriu mão da família, não abriu mão do casamento, e por isso deu muitos frutos. Então, se você quer entrar na maior estação de frutos da sua vida, quem quer? Eu vim te dizer que o primeiro processo do Senhor na tua vida, é morte. Morte do quê? Do rei Uzias, que insiste em viver dentro de nós. Esse rei que aponta, que eu posso fazer na força do meu próprio braço. Que eu sou bom o suficiente. Que eu sou inteligente o suficiente. Que eu tenho recursos o suficiente. Irmão, se você tem o suficiente, Deus não pode ser glorificado na sua vida. Mas se você entrou hoje aqui, algo te falta. Então, você tem matéria-prima perfeita para viver o milagre de Deus esta noite. Nós temos um Deus que atua na morte. A morte não é mais o fim, é o começo. A morte é um novo começo. Antes de Jesus, a morte era o fim. Depois de Jesus, é um grande recomeço. Por isso, nós não devemos temer a morte do eu. Não devemos temer a morte das coisas que Deus nos pede. Porque eu vou te ensinar um segredo sobre o coração de Deus. Tudo o que Ele te pede, Ele quer te devolver maior. No começo, parece que é só perda. No começo, parece que é só renúncia. No começo, parece que Deus está sendo sádico. Que Ele está querendo te ver sofrer ao abrir mão de um relacionamento que você preza tanto. Ao abrir mão de um emprego que você cultivou tanto. Ao abrir mão de um projeto que você pensou que era o projeto da sua vida. Mas quando você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E você decide ofertar para Deus. Coisas que muitas vezes tomaram o lugar de Deus no teu coração. Ou te tomaram de Deus. Você vai passar por esse processo de morte. Mas você vai ser surpreendido com Deus te devolvendo muito mais. Há sete anos atrás, para mim, foi minha família. A igreja que eu servi como pastor por 14 anos. Os ministérios que eu contribuía, como o Diante do Trono e tantos outros. A minha carreira que eu tive que parar na música, para ser pastor, cara. Para estar pregando em GC, cantando em GC. Para a minha vida financeira, porque quando você sai da estrada, você abre mão de muita coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca perde para ninguém na categoria de dar. Tudo que eu entreguei para ele, ele me devolviu maior. É aquele menino que deu cinco pãezinhos. Senhor, é os cinco pães aqui, massa fina. Como a gente fala no Maranhão. E no final, sobraram doze cestos e ele pôde receber muito mais. Amém? Então é no ano em que o rei Uzias morre, que eu tenho a oportunidade de ver o Senhor assentado no alto sublime trono. Essa visão gloriosa da sala do trono do Senhor. Dois, versículo dois. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seus rostos. Com duas cobriam seus pés. Com duas voavam. O pastor Costa falou que quer aprender o apocalipse. Como são os seres viventes. Como são os serafins, os querubins. Então quando você chegar na eternidade, haverão anjos com seis asas. Esses anjos, eles estão na sala do trono. Quem são esses anjos? São os serafins. E a etimologia da palavra serafim, significa aqueles que queimam. Você pode dizer isso comigo? Aqueles que queimam. Veja bem, eles estão diante do trono do Senhor. E por isso são aqueles que queimam. Não tem como ter uma vida fria, espiritual. Quando você decide habitar na presença do Senhor. É meio difícil mensurar as coisas espirituais. Mensurar a espiritualidade dos outros. Ou a nossa própria espiritualidade. Mas eu tenho tentado muitas vezes medir o meu próprio coração. Paulo diz isso. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu não sei você, mas tem época que a gente vai ficando carnal. Tem momentos que a gente vai abrindo mão do devocional. A gente acha que está bem, a gente acha que não precisa. E a gente vai deixando alguns livros incompletos. A gente lê três, quatro capítulos, deixa de lado. A gente abandona o plano de leitura bíblico. O culto de quarta que antes era infaltável. Agora eu já posso faltar para dar uma caminhada na beira-mar, para relaxar. As coisas que antes eram tão importantes para mim. Eu vou declinando e vou colocando elas num lugar um pouco abaixo. das coisas prazerosas, das coisas confortáveis. Mas os serafins queimam justamente por isso. Porque vivem diante do Senhor. E veja que interessante. Eles têm seis asas. E com esse primeiro par de asas, eles cobrem o quê? O rosto. Isso fala de identidade. Quando nós estamos diante do Senhor. Não é sobre nós. É sobre Ele. Nós não podemos abraçar uma visão de cristianismo. Que seja individualista. Sobre mim. Eu vou para a igreja buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja receber a minha oração. Eu vou buscar a Deus para receber o meu milagre. Olha, é muito bom receber um milagre. É muito bom receber oração. É muito bom ir para a igreja receber uma bênção. Mas você foi chamado para ser uma bênção. Para transcender a verticalidade e se mover no horizontal. É por isso que Jesus disse que onde dois ou três ou mais. Porque quando você ora sozinho, suas orações sobem como incenso ao Senhor. Mas quando você ora com alguém mais. É o céu que desce para te tocar. Você pegou a visão? Pegou o código? É o céu que desce, irmão. Por isso uma visão centrada em mim. Ou muitas vezes fruto de feridas relacionais que a gente conquista dentro da igreja. Eu estou dentro da igreja desde sete anos de idade. Então eu fui ferido na igreja. Curado na igreja. Escandalizado na igreja. Convertido na igreja. Pequei na igreja. Fui perdoado na igreja. Esse é o ambiente de Deus para a minha vida. E a primeira atitude de alguém que está ferido é. Cara, eu não vou mais para esse negócio não. Eu vou me isolar. E eu digo, olha, se você deixa de ir para a igreja porque lá tem gente doente. Pare de ir para a academia porque lá tem gordo. Porque ambos os lugares são lugares de transformação. Você olha para mim, por exemplo. Gordinho lá dentro da Bodytech. Você vai dizer, que hipocrisista aqui. Todas as máquinas para o cara estar no shape, irmão. E ele está lá no celular. Eu entro na máquina e fico no celular falando com os irmãos da igreja. Já se tem demônio na academia. Você acredita? O personal veio conversar comigo. Eu olhei para ela e falei, Deus tem algo na sua vida. Demônio. O dono da academia era crente. Levamos para a salinha e expulsamos. Está casada, discipulada, convertida. Vivendo na presença do Senhor. Agora. Não tem como ficar no shape assim também. Você há de convir, né? É gente que abandona a fé por coisas tão pequenas. É gente que abandona o casamento. Porque casamento é um lugar de transformação. Você vai ser confrontado. Você vai ser transformado. Há um provérbio chinês maravilhoso. Que diz assim. Bem-aventurados os flexíveis. Porque não serão quebrados. Se você é flexível. Então a vida. Os problemas. Podem até te dobrar. Mas você vai voltar mais forte. O Senhor vai te levantar. Você vai ser um instrumento de resiliência. Amém? Então é ser tocado na identidade, irmão. Não tem essa de eu vim para Jesus e eu sou desse jeito mesmo. Lá em casa toda mulher é assim, pastor. Barraqueira. Espírito de Vera Verão. Você lembra? Epa! Eu rodo a baiana mesmo. É a cabeça quente mesmo. Lá em casa é assim. Não existe isso quando você é um cristão cheio do Espírito Santo. Não é mais sobre quem você é. É sobre Cristo em você. A esperança da glória. Isso traz esperança para o nosso coração. Porque eu entendo que por mais fraco, frágil, ou ferido, ou deformado que eu esteja nesse momento. Cristo em mim vai me levar para o lugar onde Ele me deseja para estar. Amém? Então se permita ser tocado na identidade. Com as outras duas asas. Eles cobriam os pés. Está muito claro aqui. Fala de jornada. Fala de caminhada. Você vai abandonar alguns lugares. Depois de conhecer a Cristo. E você vai ser apresentado a lugares que talvez você jamais pisaria. Se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Seus pés não são mais seus, irmão. Suas mãos não são mais suas. Eu lembro de uma vez que um usuário de crack me pediu esmola e eu estava no carro. E ele estava todo sujo. E bem deteriorado pelo vício. E eu não tinha dinheiro. E eu fechei o vidro. E eu orei. E falei, Senhor, tem misericórdia dele. E o Espírito Santo rapidamente me respondeu. E disse, tenha você. É você que está aí para isso. São suas mãos que precisam alcançar os feridos. É o seu abraço que precisa encontrar o solitário. O machucado. Aquele que precisa de apoio. É o seu dinheiro que precisa alcançar o pobre, irmão. Não vai cair sacola do céu. É entender que nós somos os pés e as mãos de Jesus na terra. Amém? E se eu represento isso. Então eu preciso ter uma vida transformada. Senão eu vou queimar o filme de Jesus. Né? Não sei se aqui vende aquele adesivo de peixinho para botar no carro. Você já viu o que bota atrás? Tem irmão que a gente vai começar a dar um tubarãozinho. Porque quando entra no trânsito, vira o cão. Fecha todo mundo. Quer matar todo mundo. Xinga todo mundo. Você precisa se lembrar. Você é um embaixador de Jesus na terra. Você representa Jesus na faculdade. Você representa Jesus na sua família. Para os seus filhos, para os seus amigos. Você está sendo visto. A palavra diz. Vista tão grande nuvem de testemunhas que nos observa. Seja na eternidade ou no presente tempo. Nós temos uma responsabilidade de manter a chama acesa. E elevar o padrão do cristianismo na nossa geração. Amém? Com as outras duas asas. O que acontecia com eles? Voava. É o que vai acontecer com você. Se você se permitir ser transformado na identidade. E dar ao Senhor o controle da sua vida. Você vai viver um processo lindo. Que eu chamo de aceleração. Deus só acelera a gente transformada. Porque velocidade sem direção sempre dá em tragédia. Então pare de pedir para Deus por coisas que você ainda não suporta se Ele te der. Você precisa olhar para você e se perguntar se Deus me entregasse isso hoje. Será que eu tenho estrutura suficiente para permanecer na presença dEle com isso que eu tenho pedido? A pergunta é, se Deus te der uma cidade, Deus ganha uma cidade ou Deus perde um homem? Se Deus te der um milhão, dois milhões, três milhões, é Deus, é o reino que ganha esse recurso? Ou Deus te perde para esse recurso? A gente precisa olhar para dentro e entender que o propósito do Senhor é gigante para a gente. Mas muitas vezes a nossa estrutura é pequena. Houve um grande líder no mundo, o pastor Paul Young-Chul, ou David Young-Chul, como ele era conhecido. Ele escreveu livros como Oração Chave do Avivamento, Quarta Dimensão. E ele liderou uma igreja no pós-guerra na Coreia do Sul, de mais de um milhão e meio de membros. O cara era maluco. Ele começou pregando numa tenda furada que ele ganhou do exército. Ele colocava melancias nas cadeiras, imaginava que as melancias eram pessoas e pregava alto para elas. Um dia uma velhinha chegou nele e disse, pode falar mais baixo, não tem ninguém. E ele disse, eu estou pregando para mais de um milhão de pessoas, a senhora que não consegue ver. O seminarista chegou para aquele homem um dia e disse, ô pastor, como é que eu faço para ter uma grande igreja? E ele disse, seja um grande homem. Seja um grande homem. Não é você que é fruto da igreja, é a igreja que é fruto do que você viveu com Deus. Você quer ser um grande profissional? Seja um grande homem. Você quer ser um grande marido? Seja um grande homem de Deus. Você quer ser um grande pastor? Seja um grande homem de Deus. Grande no sentido de expansão. Irmão, expandido, ói. Arde. Estica. E são justamente esses momentos difíceis. De dor e depressão. Como Getsemane foi para Jesus. Que nos expandem para viver as grandes coisas. Antes de plantar essas igrejas que eu plantei. E de viver todos esses milagres. E eu posso dizer que essa é uma das melhores estações da minha vida. Eu passei por uma depressão. Eu tive burnout por duas vezes. Eu pensei em suicídio. Sendo pastor. Eu me senti sozinho. Me senti solitário. Deus me colocou num lugar chamado zona de expulsão. Irmão, quando Deus quer te mover para outro lugar. Ou você vai bonitinho. Ou Ele te expulsa. Eu recomendo que você vá. Porque ser expulso dói um pouquinho mais. Mas esses grandes processos do Senhor. Eu lembro de um dia muito escuro. De saúde mental para mim. De dores, de ansiedade, de ataques, de pânico. E eu fui orar. E o Espírito Santo disse para mim assim. Um dia você vai me agradecer por isso. E você vai sorrir de tudo isso. Cara, naquele dia era impossível pensar nessa possibilidade. E hoje eu posso levantar as minhas mãos e agradecer a Deus pela depressão. Agradecer a Deus por todos os processos. Processo vencido, irmão. Patente elevada. Está difícil. O primeiro semestre foi complicado. Foram meses de tentação. Meses de escassez. Meses de problemas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está te dando oportunidade de expandir. De ser maior. De ser resiliente. Porque quando Ele olhar para você. E Ele dizer assim. Está pronto. Você vai voar mais alto do que todos os outros. As pessoas se perguntam às vezes. Como que uma igreja chega a sete mil membros em sete anos. Isso é absurdo. Isso não existe. Eu digo. Espera aí. Deixa eu te contar o processo. Porque são esses começos difíceis. Que revelam os finais grandiosos. Então não para no meio. Não se ofenda com o Espírito Santo. Quando começar a doer. Não ache que Deus está contigo. Quando você tem dinheiro. E não está quando você não tem. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Amém? Eu não sei se eu já contei aqui. A história da irmã Maria. Já contei? Mineira. 42 anos de idade. Não conseguia casar. E aí. Foi fazer uma campanha. Jejum e oração. Ela estava na crise com Deus. E ela disse. É agora ou nunca. Ou o Senhor me mostra. Se eu vou casar. Ou se não. Eu vou matar esse desejo no meu coração. Eu vou só te servir. Irmão. Então naquele dia. Ela teve um sonho. E no sonho. Deus mostrava ela de branco. Vestida de noiva. E ela entendeu então. Que iria casar. E acordou super grata. E começou uma campanha. De 40 dias de oração. Para conhecer o dito cujo. Depois de 40 dias orando. Ela teve outro sonho. Tem gente que Deus fala com sonhos. Né? Tem alguém assim aqui? Você tem um sonho a Deus. Falando geralmente. Às vezes pela manhã. De manhã cedinho. Algumas pessoas relatam. Terem esses sonhos. Proféticos. E aí ela vê. Lá no altar da igreja. Ela se vê de longe. Vestida de noiva. E vê um rapaz lindo. Parecido comigo. Assim. Alto. Todo de terno. Dançando com ela. Ela se vê lá na frente. Aí ela acorda assim. Numa alegria, irmão. Ela disse. Deus falou. Vou casar. Foi fazer chapinha. Foi se arrumar. E botou uma coisa na cabeça. Se a visão foi na igreja. Então eu vou para a igreja. Entregar a minha campanha. Foi para a igreja. Era meio dia. O horário mais improvável. O único horário que ela tinha. Se ajoelhou no altar. Começou só a agradecer. Obrigado senhor pelo meu marido. Obrigado pelo meu marido. Irmãos. De repente. A porta do fundo da igreja abre. Ela olha para trás. Assim. Rapidamente. Curiosamente. Ela vê. Umas perninhas bambas. Assim. Uma bengala. Era um senhor. Dos 78 anos. Ela bota a cabeça no altar. Ela diz. Está repreendido. Em nome de Jesus. Deu linha cruzada. Eu não te pedi isso daí. Está maluco. Isso é provação. E aquele senhor foi chegando. 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 Ela. Imaginou que fosse alguém da igreja. Sei lá. Ela ficou discreta. Orando lá na frente. Ele colocou a mão no ombro dela. E disse. Minha filha. E ela olhou para ele. Está repreendido. Em nome de Jesus. E saiu da igreja. Correndo e chorando. O que é que ela não sabia? Que aquele senhor. Era pai de um rapaz. De 38 anos. Um menino virgem. Criado na presença de Jesus. Numa cidadezinha pequena. Filho de uma família de fazendeiros. Só que era o filho mais tímido. Não dava em cima de ninguém. Não queria sair de casa. E os pais estavam orando. Para que ele conhecesse sua esposa. E na noite anterior. O cara teve um sonho. Que tinha uma moça na igreja da cidade. Vestida de noiva. Lá no altar esperando ele. Só que por ser tímido. Ele disse. Pai. Vai lá. E vê se isso não é loucura da minha cabeça. Aguenta até o final irmão. Deus não falou o que vai fazer. Deus vai fazer. Do jeito dele. Na hora dele. Da forma dele. Mas se você for fiel ao processo. Você verá a gloriosa mão do Senhor. Se movendo na sua vida. No verso 4. A Bíblia diz que. Os umbrais das portas do céu se moveram. A voz daquele clamor. A casa se encheu de fumaça. E aí Isaías vai dizer algo muito lindo. Pela primeira vez. Ele vai dizer. De mim. Isaías era um cara conhecido por Ai de Ti. Um profeta que apontava. O problema das pessoas. Um profeta que apontava juízo. O ano do Senhor. Os problemas dos reis. A dificuldade das nações. Mas aí quando você está diante do trono irmão. É só você e ele. E aí o problema do pastor fulano de tal. Ele não tem mais nada a ver contigo. O fuxico gospel. Ninguém quer saber irmão. O escândalo de ciclano. De beltrano. E nós estamos em uma estação de tantos escândalos. E o pior. As pessoas celebram a queda dos outros. O Senhor nos chamou para ser. A igreja da restauração. Profetas da esperança. Se alguém cair do teu lado. Deus vai te usar para levantar irmão. Deus vai te usar para cuidar. Para proteger. Isso é ser igreja. Então olha Isaías aqui. Ai de mim. Ai de mim. Estou olhando para mim agora. Eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Moro no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos estão vendo o rei. O Senhor dos exércitos. Não é o príncipe da paz aqui. Não é o Senhor dos exércitos. Ele teve uma visão assustadora. De quem Deus é. E ai não há nada a se fazer. A não ser julgar a si mesmo. Eu acho que a coisa mais. Santa. Mais sábia. Mais poderosa que um cristão pode fazer. É julgar a si mesmo. É olhar para dentro. E se perguntar. Eu sou mais crente em 2024 do que em 2023. Eu. Eu ainda amo tanto a minha família. Como eu amava 10 anos atrás. A palavra de Deus ainda tem tanto efeito no meu coração. Quando teve no dia da minha conversão. Ou eu estou perdendo e me perdendo nesse processo. Deus é tão bom. Que mesmo com um profeta impuro. Porque ele se auto julga impuro. Envia um dos serafins. Trazendo na mão uma brasa viva. De onde é que saiu a brasa viva? É do altar. Irmão. É do altar que sai cura. É da rotina que sai cura. Eu sei que vocês vão ter. Esse ano a melhor conferência videira da vida de vocês. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É bom ter momentos poderosos. Como conferências. Mas as coisas mais lindas e gloriosas. Acontecem em quartas-feiras comuns. Da vida da igreja. Depois de atos 2 e atos 3. Pedro e João. Estão subindo para o templo. Na hora nona. 3 horas da tarde. E eu digo que esses caras eram crentes de verdade. Porque depois de viver o que eles viveram. Um dia antes. De falar em línguas. E poder. E presença do Espírito Santo. E no dia seguinte. Vamos para o culto das 3. Não é melhor. Não é dezenove. Porque não é das 3. Só da velhinha. Da minha igreja. Do meu pai. 3 horas tinha um culto. Era um pastor com uma sanfona. E umas irmãs cantando. Desemboca o vaso. Aí ele me escalava para tocar no culto. Eu dizia. Pai. Pelo amor de Deus. Me bota no domingo de manhã. Domingo à noite. Então isso aqui mostra. Poder na permanência. Na construção de uma rotina saudável com Deus irmão. Quem está vindo para a conferência. Não sei. Não quero saber. Eu vou. Porque todo ano eu vou. E é muito bom. É a conferência da minha igreja. O ajuntamento da minha igreja. É não uma cultura de igreja que promove nomes. Mas uma cultura que promove a cultura correta do reino de Deus. O ajuntamento do povo de Deus. Reunido na videira. Para entregar o pão da vida à sociedade. A Jesus. Amém. E aqui no verso 7. Com a brasa tocou minha boca. E disse. Eis que isso tocou teus lábios. E tua culpa foi removida. E os teus pecados perdoados. Veja que poderoso. Eu gosto de estudar um pouco de filosofia. E a gente vai descobrindo que a culpa é um problema do ser humano. De milênios. A vergonha. E a culpa. Nos escritórios de psicoterapia. Depressões. Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno de ansiedade. Síndrome do pensamento acelerado. Muitos desses problemas de ordem mental. Eles são iniciados a partir de um processo de culpa. E de vergonha. Então a gente vê que. Está na presença de Deus. Diante do trono de Deus. Vai trazer cura. Para todas as esferas da sua vida. Até as mais profundas. Na pandemia. Estou sendo curado de uma bronquite. Então eu preciso da paciência de vocês aí. E da oração. Na pandemia. A venda de remédios psicotrópicos. Subiu 60%. Eu sou pastor. E cuidei de muita gente. E a gente viu. Muita gente forte na fé. Fraquejando. E duvidando. E questionando a Deus. E muitos expondo suas culpas. Nos hospitais antes de morrer. Fazendo confissões e tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não precisa ser feito no último dia da sua vida. Na cruz Jesus deu um grito. Ele disse. Está consumado. Você é livre da culpa. Você é livre da vergonha. O que ainda te traz dor? A lembrança de um abuso. De um aborto. De uma traição não confessada. Uso de drogas. Algo que violou teu código moral. Muitas vezes tão forte. Construído. De maneira cultural e familiar. O que é que ainda está entre você e Deus? Eu vim nessa noite para te dizer que. Tem brasa viva nesse altar aqui. Para tocar em seja qual for a área do teu coração. Senhor meus olhos são impuros. Tem brasa viva para os teus olhos nessa noite. Senhor minha mente é impura. Ele vai tocar tua mente com o fogo do Espírito Santo nessa noite. Uma igreja sarada. Uma igreja curada. Uma igreja incendiada. É imparável. Não se conforme. Em viver uma vida morna. Cheia de culpa. E de vergonha. O máximo que você vai conseguir é viver uma religião. Você vai fazer de tudo. Para agradar a Deus. Mas não porque você o ama. Não porque é prazeroso. Mas porque você quer compensar. A culpa e a vergonha. Essa culpa está sendo removida do teu coração nessa noite. Você é livre. Você pode colocar a sua mão direita sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Eu quero que você pense no dia mais vergonhoso da sua vida. Você vai dizer assim. Eu sou livre. Livre. Você é livre. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. E no verso 8. E no verso 8. Para terminar. Deus dá a experiência que Isaías precisava. E a gente entende aqui que cristianismo não é sobre experiência. É sobre decisão. Eu não posso fundamentar a minha vida nas experiências espirituais que eu tenho. Por quê? Porque em algum momento elas vão faltar. Houveram anos que eu estava no monte. Houveram anos que eu estava triste e trancado no quarto. Então o que é que precisa prevalecer acima das emoções e das experiências? A palavra do Senhor para a minha vida. Para a sua vida. Amém? E ele vai dizer para Isaías. E aí Isaías? Versão atualizadíssima. Quem que eu vou mandar? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Perceba. O objetivo de toda cura. De toda transformação. De toda confissão. De toda exposição da glória de Deus. Não era só deslumbrar e curar Isaías. Era levantá-lo. Como um estandarte na sua geração. Irmão, se para aqui. Se para em mim. Se para em você. É só sensação e emoção. Precisa transceder. Transbordar. Você recebe aqui no culto. Uma porção do maná da presença de Deus. Mas você sai daqui para ser pão para outros. Para dar pão para outros também. E se a gente entende isso. Não existem prédios grandes o suficiente. Para caber o avivamento que o Nordeste vai receber. De pessoas que se colocam no seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um lugar para você no reino. Talvez você olhe para mim nessa noite e diga. Eu, pastor. Tu não me conhece, cara. Tu não entende a minha história de vida. Eu não preciso entender. Nós servimos ao Deus dos improváveis. Para Deus, quanto pior, melhor. O cenário que você tem para oferecer a Deus é caos? Ele vai olhar para você e vai dizer. Haja luz. Haja luz. Haja luz. O provérbio vai dizer que a vida do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando. Até ser dia completo. Isso fala de um processo. Em 2020, eu amava Jesus. Mas em 2021, eu amo mais. Eu não sou mais quem eu era. Mas eu preciso me tornar melhor. Sempre brilhando. Sempre mais claro. Sempre mais esclarecido. Um pouco mais santo. Sempre temente a Deus. Um pouco mais servo. Um pouco mais humilde. Que os próximos anos da sua vida te tragam isso. Essa visão de purificação e santidade. Toda experiência com Deus deve terminar no envio.